O programa Mercado Futuro, eu falo ao vivo aqui do Estúdio da Bolsa, nessa segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2017. O entrevistado é o Pedro Crozar, médico veterinário e presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Senepol, da raça Senepol. E ele contou um pouco do Senepol, contou um pouco da raça. E eu vou voltar a conversar com o Pedro agora, querendo saber o seguinte. Quais são as características, eu não sei se eu posso chamar o Senepol de raça sintética. Não, raça adaptada. Adaptada. Quais as características, porque o Senepol, se eu não estou enganado, ele tem uma pelagem meio avermelhada. Correto. Tudo bem, se ele tem uma parte do sangue que vem do Senegal, como a gente usa a expressão, aqui em São Paulo está um calor senegalês, imagina-se que esse lado do Senepol aguente calor, carrapato, etc. A outra parte é inglesa, é produção de carne. É o Redpol, é isso? Isso. E o do Senegal é que é o N-dama. É o N-dama. Então, quais são as características, para quem não conhece, pecuarista que não conhece, quais são as características desse bicho? Eu vou conversando com vocês, pecuaristas aqui, uma coisa que falam, e não, mas o bezerro nasce grande, que não é o caso do Senepol. O bezerro nasce grande, é difícil o parto. O Senepol parece que está mais ou menos numa outra parte. O bezerro nasce pequeno, mas desenvolve-se rapidamente. Fala um pouco dessas características. Ok. O Senepol, ele puxou do N-dama uma série de características que lhe conferem adaptação e rusticidade. Ou seja, ele é um animal muito adequado, é um taurino, um animal de 100% de sangue taurino, muito adaptado aos trópicos. Tanto é que os primeiros criadores trouxeram os primeiros animais em Rondônia, que é um clima extremamente quente e úmido. Depois foi para regiões do Cerrado e regiões do Pantanal. Então, é uma raça extremamente adaptada. Adaptada como? Ela consegue ter um bom desempenho com pastagens pouco produtivas. Mas é lógico que se você fornecer uma nutrição mais adequada, o desempenho corresponde proporcionalmente ao investimento feito pelo pecuarista. Isso é bom que se coloque, porque é um animal de característica taurina. Ele é muito resistente ao carrapato. Tanto é que o N-dama, isso ele trouxe do N-dama, o N-dama é uma raça bovina resistente à doença de setse, a doença do sono, que acontece lá na África, que vem através das moscas, dos mosquitos. Isso o Senepal adquiriu. Ele ganhou isso no seu patrimônio genético. Ao mesmo tempo que, para o lado da produtividade, que é encurtamento de ciclo de vida, ou seja, um animal que gasta menos tempo para se terminar, para se chegar ao ponto de abate, isso ele trouxe do Red Bull. Além disso, ele trouxe uma qualidade de carcaça muito interessante e aspectos nutricionais e organolépticos, ou seja, da carne, ou seja, sabor, maciez, uma carne extremamente nutritiva. Ele é produtor de carne? É produtor de carne em sua essência. E, por exemplo, hoje ele é usado o quê? Você faz cruzamento com Nelore, é isso? Hoje se utiliza, inclusive, grande parte desse crescimento pungente da raça Senepal, ele vem ocorrendo como uma ferramenta para o pecuarista utilizar na vacada de origem zebuína. O Nelore é a maior participação dos zebuínos. Hoje, 70, 80% do plantel nacional tem essa origem zebuína. E o Senepal, ele vem para agregar, para somar, para contribuir com redução do ciclo de abate, desmama com duas arrobas, os bezerros filhos de pai Senepal com mãe Nelore, por exemplo, desmamam com duas arrobas mais pesadas, na mesma condição nutricional e de manejo, e consegue-se melhorar a carcaça. Você imprime nessa carcaça de 2% a 6% de aumento de rendimento de carcaça, além da redução do tempo de abate, que eu tenho comentado, de 8 a 12 meses. Quer dizer, se abate com um peso de 16 a 14... Olha, nós fizemos uma série de abates técnicos que se constataram, por exemplo, animais criados e recriados a campo, a pasto, uma pastagem de braquearão, bombaça, utilizando apenas sal mineral e fechado no coxo 60 dias só para ter uma pequena terminação. Nós temos evidências técnicas e científicas comprovando, feitas pelo professor Jorge Carlos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, animais com 21 meses de idade com 21 arrobas, 58% de rendimento. Fêmeas, 18 arrobas com 21 meses, com 55%, 54% de rendimento. E uma proporção de carnes comestíveis sobre a carcaça de uma ordem, assim, bem fantástica mesmo. Como você comentou também, eu queria salientar, que eu estava esquecendo, que dentre os taurinos é o animal que é mais resistente ao carrapato, é uma das raças mais resistentes ao carrapato e nasce pequeno. Ele tem a característica do animal nascer pequeno e desenvolve muito rápido. Várias vezes, alguns compradores de toro já nos ligam. Poxa, eu acho que eu não fiz um bom negócio, eu comprei um toro, o toro é magnífico, uma carcaça fantástica, um porte médio, não é pequeno nem grande, cobre bem as fêmeas nelora, inclusive, por sinal, fêmeas até muito grandes. Ele cobre sem problema nenhum, mas nascendo muito pequeno. O que a gente fala é o seguinte, espera aí 60, 90 dias, a gente volta a conversar. E não dá outra. Ele tem uma capacidade, uma velocidade de ganho de peso muito grande. Na verdade, é o que a gente fala, é uma máquina à disposição do pecuarista, uma máquina biológica de converter pastagem ou proteínas de menor valor agregado em proteínas nobres, nas carnes, para que a gente possa agregar valor nessa pecuária nacional. A questão das carnes, especificamente, por exemplo, eu não sei dizer se algum dia eu comi carne, se você não é pobre, porque a gente não sabe. Você assumiu agora algum plano, algum projeto de fazer as pessoas conhecerem esse tipo de carne? Tem alguma coisa em vista aí? Reixo, muito pertinente a sua pergunta. Até então, a nossa maior preocupação era mostrar a origem do Senepal. O que é isso? E para que serve isso para o pecuarista? Então, nós focamos muito o trabalho do cruzamento industrial a campo, de forma simples, lucrativa. Quando o pecuarista faz a conta, a conta fecha. Então, nós focamos muito isso. Até nós ganharmos um pouco de escala. Então, hoje, nós acreditamos que já temos escala suficiente para nós darmos um segundo passo. E é o que a gente pretende fazer nesses próximos três anos. Quais são esses passos? Nós queremos levar o Senepal do pasto, agora, até o prato. Então, é mostrar os resultados, como esses comentados do abate técnico, do meio-sangue Senepal, o benefício que o pecuarista tem a utilizar esse animal. Nós queremos mostrar para o frigorífico as vantagens que se tem a utilizar ao se adquirir animais com esse padrão de carcaça, com esse padrão racial. E, em seguida, também fazer pilotos, principalmente no mercado gourmet, para que nós possamos ganhar um pouco mais de escala e caminhar um pouquinho mais para o prato. Mostrar para o consumidor que é uma carne nutritiva, saborosa e extremamente macia. Vamos ao intervalo. Segundo, eu converso com o Pedro Curozara. Ele é presidente da Associação Brasileira dos Criadores da Raça Senepal. O Senepal é meio avermelhado, parece que passou por uma poeirinha de terra vermelha e não é um monstro. Ele tem um tamanho médio, pelo menos os que eu vi. E o rebanho de Senepal puro, porque nas fotos que tem no livro do Daniel de Paula, feita para a Associação sobre a história do Senepal, as fotos são magníficas dos rebanhos puros. Magníficas. Gente, vamos ao intervalo. Volto em 30 segundos. Até já. Tchau.